Já fez a sua listinha da Salivari hoje? Pois se não fez, corre pra fazer. A Salivari sempre tem novidades no cardápio. Tem agora uma novidade pra cardápio de verão, que é uma novidade de refeições mais leves. Tem também as refeições infantis. Enfim, gente, a Salivari, ela nos salva, ela salva o nosso dia a dia na hora das refeições. Além da comidinha ser super saborosa e bem feita com aquele gostinho caseiro, nós temos um prato completo em casa, já com acompanhamento e são só 8 minutinhos de micro-ondas. Aproveite, conheça a Salivari, faça o seu pedido e já garanta a sua semana.